E aí, pessoal, beleza? Franz falando mais uma vez com vocês. Para você que está no canal Azulejista, essa é mais uma aula do curso O Azulejista. Nós vamos compartilhar um trecho dessa videoaula no canal. Então, se você está assistindo esse vídeo no YouTube, esse vídeo, ele é... provavelmente você vai ver uma parte menor desse vídeo. A videoaula completa sobre esse tema que eu vou falar hoje só para os alunos do meu curso Azulejista.com.br. Beleza, pessoal? E para os alunos do curso, mais uma videoaula. E hoje uma videoaula, pessoal, que acho que vai valer bastante a pena ter muita atenção nesse tema que eu vou falar hoje, que é o uso do raciocínio lógico para resolver problemas, para procurar soluções na sua obra. Um dos grandes problemas que o Azulejista tem são os recortes, principalmente recortes de batente. E eu estou com exatamente aqui um recorte de batente para fazer, pessoal, em que a peça abraça o batente. E aqui eu vou ter que usar o raciocínio para poder colocar essa peça no lugar. Eu vou mostrar a peça, o local onde a peça vai ser instalada. E a gente vai abordar com vocês aí as formas que podem ser feitas isso. E eu vou gravar para essa videoaula o passo a passo de como colocar esse recorte aqui. Então, se você está no YouTube, você vai ver o antes e o depois. O processo, o passo a passo completo, você vai ver só no curso se você for aluno. Beleza, pessoal? Então, eu vou mostrar para vocês aqui por que o Azulejista tem que usar muito a cabeça na hora de estar instalando o piso. Não é só esticar a linha e sentar o pau, não. Tem que usar a cabeça também. Vou mostrar para vocês aqui o nosso recorte. Bom, essa aqui é a porta da sala, porta de entrada. E aqui, pessoal, aqui é o nosso escritório. A peça que eu vou ter que instalar é essa aqui. A peça que eu vou ter que instalar é essa peça aqui. Exatamente, a peça que abraça o batente. Então, desse lado aqui, desse lado aqui, é um L normal. Vira um L aqui. Então, ela seria um U aqui. Só tem um detalhe. Desse lado aqui, o batente, ele avança para cá, a parede avança para cá. Então, aqui não é um U. Se fosse um U, era fácil. Você fazia virando aqui, abraçava o batente, como eu fiz com esse aqui. Esse recorte aqui é um U. Esse recorte é um U. Aqui é fácil, porque você marca aqui, você marca a frente do batente, marca a lateral do batente, faz o desenho, corta e encaixa. Isso aqui é um U, certo? Isso é um encaixe normal de batente. Esse outro, essa outro... Esse outro aqui, esse outro recorte, já é bem mais complicado de fazer. Por quê? Além do U, ainda tem uma parte que avança aqui para dentro de... Deixa eu pegar a trena, pessoal. Ela avança 6 centímetros para frente do batente aqui. Então, aqui, pessoal, aqui o azulejista tem que usar o raciocínio para fazer. Porque, claro, você tem que instalar essa peça aqui. Essa parte aqui não pode ficar sem. Você tem que instalar. Agora, como que você faria? Você que está me assistindo aí no YouTube, como você faria esse corte? Vou mostrar para vocês de novo, em detalhes aqui, como é que é o recorte, tá? Vamos lá. Então, aqui é o batente. Aqui, ela avança 6 para dentro, certo? Como você, que está me assistindo aí, faria esse recorte aqui? Bom, pessoal, agora, para o pessoal do curso, vou começar o passo a passo de como eu vou fazer esse recorte aqui. Para que vocês, aí, quando se depararem com uma situação como essa, já tenham uma noção de como fazê-lo. Claro que cada recorte é um recorte diferente. Cada batente vai dar um tipo de recorte. Esse aqui, aparentemente, ainda está fácil. Não é dos mais difíceis. Tem mais difícil que esse. Mas esse aqui, pessoal, é um que dá para gravar uma matéria legal para vocês. Beleza? Vou mostrar para vocês uma coisa. Pensa num recorte que deu dor de cabeça. Ela não tem truque nenhum aqui. Essa peça está inteira, gente. Não tem truque nenhum aqui. Essa peça está totalmente inteira. Não tem truque aqui. Certo? Viu aí, pessoal? É um corte inchado de fazer. Tem que usar a cabeça para poder encaixar aquela peça lá. E esse recorte, pessoal, foi tema de uma das videoaulas novas do curso azulegista.br. No curso azulegista, a gente ensina você a usar a cabeça, as ferramentas e a executar o trabalho de maneira correta. Então, se você quer aprender tudo de acabamento, entra no nosso curso que você vai ver o passo a passo completo de como eu fiz aquela peça e encaixei ela lá. Beleza? Valeu! Beleza? Beleza? Beleza! Beleza? Tchau.